E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim mostrar pra vocês como que a gente faz pra conseguir pegar o salmão nulo e os 5 peixes lendários pra gente concluir nossa coleção aí de pesca. Bom, pra vir aqui a gente precisa ter acesso ao pântano da bruxa e precisa completar a missão que eu vou deixar aí nos cards pra vocês, tá bom? Esse vídeo foi sugestão de um inscrito, eu vou deixar o nome dele na descrição, muito obrigada aí pelas sugestões de vídeo. E galera, eu queria agradecer a todos vocês também pelos 50 inscritos que eu tenho, eu sei que são poucos, mas eu já fico muito feliz de saber que vocês estão curtindo o conteúdo do canal, valeu? Voltando aqui ao conteúdo do vídeo, eu vou mostrar pra vocês o local exato e a estação onde vocês conseguem pegar todos os peixes lendários. Tem vídeo individual sobre cada peixe aqui, mas eu vou deixar mostrando todos eles junto num vídeo só. Peixe lendário a gente consegue pegar aqui na primavera, tá bom? O próximo peixe que a gente vai pegar vai ser o peixe tamboril, a gente consegue pegar ele no outono. Outra dica pra vocês é vocês terem um nível alto de pesca, porque muitos deles requerem um nível maior de pesca, tá bom? Então acima do nível 3 vocês conseguem, enquanto eu não pegar eles. O próximo peixe que a gente vai pegar vai ser o peixe carminho, ele fica aqui no lado direito da ilha, da praia, tá bom? Esses peixes não tem horário, qualquer horário que vocês virem vocês vão conseguir pegar eles, assim, é mais por sorte do que por habilidade pegar esses peixes. Mas é muito bacana pra gente estar concluindo a nossa coleção. O outro peixe é a carpa mutante, o único que não exige nível de pesca é a carpa mutante, tá bom? Esses peixes não podem ser criados no lago da fazenda e se vocês venderem ele, eles até dão um dinheiro legal, mas a gente depois não consegue pescar outro. Ele fica limitado a um peixe só, por jogador no caso, né? Por salve que você tem no Stardew Valley. O próximo peixe é o peixe gelo que a gente consegue pegar no inverno. Ele fica aqui bem no local que eu tô mostrando aqui pra vocês, qualquer assim, um local na redondeza aqui, vocês conseguem pegar esses peixes, valeu? Galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada aí por estar assistindo todo o conteúdo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto